Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então, vamos lá, vamos lá. mas, que não se aceitou da energia para a gente. Repetir isso no mundo, ela também é a gente que atende com a gente de conservação e com um mestre, mas nada é que há. A gente deve ter mais ou menos de um direito, tendo um ser que nos agricultores nos estraizantes. Um problema de outros países e aliás de outros. Então somos todos os políticos, mas começamos a Ter-e-e-me quilômetro, com férias que foi. sempre que a pessoa se você tiver de cantar com as coisas em uma coisa mais muito bem a palavra. A gente quer supor que se você não retém, suprimentos à airspeed na água, suprimentos à água e seus saltinhos para que enganse. A gente quer que tenha um aumento de risco e não tenha certeza A gente quer que tenha um aumento de risco e de acordo com o vídeo que não tenha Obrigado por assistir.